Olá pessoal, eu sou a Ju. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns livros que eu li por influência dos booktubers. Eu sigo alguns canais de booktubers aqui no YouTube, então geralmente vira e mexe eu acabo gostando de alguma dica, nem sempre acontece, às vezes eu gosto mais de procurar sozinha os livros ou ler os que eu recebo das editoras, mas algumas vezes já aconteceu de eu me sentir muito influenciada por esses booktubers, que é a nossa função de estar aqui, na verdade. Então eu vou falar sobre cinco livros que os booktubers me influenciaram a ler. O primeiro livro que eu vou falar é o livro que se chama A Elegância do Ouriço, da autora Myuriel Barberi, é uma autora francesa. Quem me influenciou a ler esse livro foi a Tati Feltrin. Eu gosto muito dos vídeos da Tati, assisto a maioria deles, mas não sou muito influenciada pelos livros que ela lê, mas eu não sei por que razão esse me chamou atenção, assim, tanto pela capa, pela sinopse, por ser de uma autora francesa, então juntando tudo e a empolgação com que ela falou do livro também, eu resolvi ler e simplesmente amei esse livro. Eu já falei sobre ele em algum vídeo aqui no canal, eu acho que foi uma das minhas melhores leituras de 2016 ou 17? Não, acho que foi em 2016. Eu já falei sobre ele um pouquinho, eu vou dar uma leve pincelada aqui para o vídeo não ficar muito longo. Ele vai contar a história de um condomínio, um condomínio de alto padrão na cidade de Paris e quem cuida desse condomínio é a Renée. Ela é a concierge ali do condomínio, uma espécie de porteira que faz tudo ali para os condôminos, só que ela acaba sendo uma mulher invisível, ninguém presta atenção nela, já que ela serve apenas para abrir as portas, entregar uma correspondência, um pacote aqui, outro ali, e são todas pessoas muito ricas, importantes, influentes e apressadas, então ninguém presta muita atenção na existência da Renée. Ela é uma mulher muito simples, vive ali num cantinho com o seu gato, apenas ela e o gatinho, só que no fundo ela esconde de todos, ela não deixa transparecer para ninguém, que ela é uma mulher muito culta. Apesar dela ser simples, ter tido uma educação muito básica, muito simples, ela é uma autodidata. Então de tudo ela entende um pouquinho de psicologia, filosofia, de arte, literatura, música, ela é muito entendida porque ela gosta do assunto, ela se interessa e pesquisa, e acaba conhecendo muito através das suas buscas, das suas pesquisas. Então ela lê muitos livros clássicos, ela ouve música clássica, ela admira obras de arte, só que ninguém sonha com isso, e ela não quer que jamais ninguém saiba, porque ela tem vergonha de ter esse lado, ela acha que é um lado obscuro na existência dela. Só quem sabe esse seu lado é uma amiga simples, empregada, doméstica também, que frequenta a sua casinha ali. Juntamente nessa história vai aparecer a Paloma, que é uma menina de 12 anos, ela é moradora desse condomínio, e é uma menina fora do comum. Ela tem apenas 12 anos, mas ela tem uma cabeça muito avançada, ela tem opiniões formadas sobre tudo que se possa imaginar, ela é muito crítica, ela se sente totalmente fora, um estranho no ninho, porque os pais dela, a mãe, o pai, os pais são muito esquisitos, a mãe é muito fútil, o pai só pensa em trabalho, a irmã dela não tá nem aí com nada, e ela não quer aquilo pra vida dela, não quer um futuro naquela família, e morando daquele jeito. Ela não quer um futuro simples assim pra ela, vivendo com pessoas medíocres, então ela toma uma decisão, no dia em que ela completar 13 anos de idade, ela vai se suicidar. Os caminhos dela e da Renée vão se cruzar ali dentro, elas fazem parte do mesmo mundo, do mesmo universo, só que totalmente em lados opostos, até que elas vão se conhecer, vão se encontrar, e vão perceber que elas têm muito em comum. As duas gostam muito de arte, de literatura, de coisas belas e agradáveis aos olhos, aos ouvidos, então as duas vão se dar muito bem. Um terceiro personagem vai entrar nessa história também, que é o Kakuro, um japonês muito rico e influente, que vai ser o novo morador desse condomínio, e ele vai ser muito bajulado pelos outros moradores, vão puxar o saco dele, e menos a Paloma e a Renée, que são pessoas que não são dadas a esse tipo de atitudes. Então ele vai se encantar pela Renée, e ele vai começar a perceber que ela não é uma simples concierge, uma simples zeladora, porteira naquele condomínio, e vai querer se aproximar dela. Mas a Renée vai acabar impondo uma barreira entre essa aproximação, e a história é a coisa mais linda e delicada do mundo. Tem uma narrativa não muito fluida, não muito rápida, não é aquele tipo de livro que você lê a jato, mas é uma história linda, que entra no coração, que toca o coração. Eu chorei no final, eu me emocionei muito com os personagens desse livro, e foi muito marcante pra mim. É um dos livros daquele livrão, mil e um livros para ler antes de morrer. Então eu super indico, e Tati, valeu pela dica, é ótimo esse livro, eu amei de verdade. Outro livro que eu li por influência de um booktuber, é o livro O Pior dos Crimes. Esse livro quem me indicou foi a Vitória Dosme, querida, minha amiga aqui de Maringá também. Ela comentou no grupo que tinha acabado de ler esse livro, que estava muito empolgada, estava eufórica, queria conversar com alguém sobre esse livro, que ela estava com muitas borbulhas na cabeça, querendo comentar sobre o livro. E como eu já tinha recebido, eu resolvi começar a ler, e eu simplesmente não consegui parar, enquanto não cheguei no final dessa história. Esse livro vai contar sobre o caso dos Nardone, quem escreveu o livro é um jornalista, o Rogério Pagnan, e ele vai contar de forma imparcial sobre todos os erros de investigação, as inconstâncias nesse caso, as faltas de provas concretas, as testemunhas, assim, que foram deixadas de lado, testemunhas importantes. Em nenhum momento ele vai dizer que os Nardones são inocentes, que não foram ele que mataram a Isabela Nardone. Ele só levanta questões, assim, que ficaram muito por baixo dos panos na mídia, na época desse crime bárbaro que chocou o Brasil inteiro. E eu li esse livro e fiquei, assim, com muitas coisas na cabeça. Eu não posso dizer também, não, se eles são inocentes, mas a gente queria ter mais algum tipo de prova. Não que... Ah, eu não sei explicar. É muito confuso. A cabeça continua confusa depois de ter lido esse livro, mas ele é muito bom, é sensacional. Ele vai mostrar um lado que ninguém nunca imaginou de uma investigação em geral, e principalmente durante essa investigação, que foi uma das principais que aconteceu aqui no Brasil nos últimos tempos. Eu gostei demais desse livro e já conversei com a Vitória sobre ele. Valeu, Vitória. Muito bom também. O Menino que Desenhava Monstros foi uma indicação da Thaís Cavalcante, do canal Pronome Interrogativo. A Thaís é uma fofa, eu já li alguns livros indicados por ela, mas esse é o que eu me lembro, assim, de mais ter mexido comigo. Na época em que ela leu, a editora Dark Side tinha apenas anunciado que ia lançar esse livro aqui no Brasil, e como ela lê em inglês, ela acabou lendo o e-book, que se eu não me engano foi um e-book em inglês, que não tinha chegado aqui no Brasil ainda, e falou sobre esse livro. Eu fiquei encantada com a premissa, fiquei encantada com a forma como ela falou desse livro, me deixou muito instigada. Então, alguns meses depois, eu recebi da editora Dark Side, e é óbvio que eu li pensando na Thaís. É um livro muito bom, eu gostei bastante. Ele não tem uma narrativa fluida, não é uma coisa que flui também, que você pega e termina de um dia pra noite, mas a história é muito boa, e o final é sensacional. Tem um desfecho, um acontecimento aqui que para tudo, assim, se você não gostar muito do modo como a história foi escrita, o final vai te ganhar com certeza. Ele vai contar a história do Jack, um menininho de 10 anos, que ele tem a síndrome de Asperger, e tá sofrendo de agorafobia. Ele não pode ficar em lugares abertos, lugares movimentados, com outras pessoas ao redor, então ele acaba ficando somente dentro de casa. Ele é um menino muito recluso, muito quietinho, e assiste televisão, brinca com soldadinho, mas o que faz ele ficar quietinho e tranquilo no canto dele é desenhar. E o Jack só desenha monstros. E conforme vai aumentando essa quantidade de desenhos dele dentro de casa, os pais do Jack começam a ver coisas estranhas, ouvir coisas estranhas, ver vultos pela casa, ouvir, tipo, arranhados pelas paredes, coisas muito sinistras. E até que os monstros, exatamente os que o menino desenha, eles começam a aparecer na casa, coisas sobrenaturais vão acontecer, vão acontecer nessa família. E o final desse livro é uma coisa impressionante, que eu fiz a asneira, eu caí na asneira de ler a última frase. Eu tenho essa mania, agora eu perdi. Li a última frase do livro, só pra ver, assim, né, que eu sou curiosa. E daí, naquela última frase, entrega a história inteira. Eu fiquei de cara comigo, prometi que eu nunca mais ia fazer isso, mas eu acho que eu fiz, sim, depois disso. Mas eu só peço, não façam isso, leiam o livro, se aguentem de curiosidade, mas não leiam a última página, por favor. Thaís, eu super adorei, amei a sua dica, perfeita. Nova Jaguaruara, eu li bem recentemente, o mês passado, por conta do mês do Halloween, mês passado, não, nós já estamos em dezembro, então foi em outubro. Eu li por indicação da Bia Paludeto. Quando eu me encontrei com a Bia, aqui em Maringá, ela falou muito, a gente conversou muito sobre livro, e ela falou muito sobre esse livro, Nova Jaguaruara, e nos vídeos dela, já falou em mais de um vídeo, já falou em vários vídeos sobre esse livro, tanto que ele mexeu com ela, e eu fiquei curiosa, porque ela sentiu medo, e é um autor nacional, e eu fiquei super curiosa, enquanto eu não li, não sosseguei. Até que eu li, e amei a história. Eu vou deixar o link doce, que eu fiz resenha aqui embaixo, pra vocês conferirem, esse é bem recentezinho. É uma história de terror, assim, muito assustadora, muito perturbadora. Vai contar a história de um grupo de pessoas que chega no interior do Ceará, na cidade de Nova Jaguaruara, pra realizar um trabalho ali, sobre a velocidade dos ventos, sobre a instalação de energia eólica ali naquela região. Acontece que nessa cidade, todos os dias, todas as noites, quando dá meia-noite, a energia da cidade acaba, ela fica exatamente um minuto sem energia nenhuma, e após esse um minuto, tudo volta ao normal. Já faz muito tempo que isso acontece, ninguém consegue explicar, então esse pessoal tá lá também pra tentar resolver esse mistério. Só que coisas muito estranhas vão acontecer nessa cidade, muitas coisas estranhas já aconteceram antigamente, e eles vão ficar sabendo sobre isso, sobre pessoas que desapareceram misteriosamente, e o cara que é dono da hospedaria, ali do hotelzinho, onde eles ficaram hospedados, dá uma única advertência pra eles, pra eles fazerem o que quiser, ir aonde quiser, lógico, eles são livres, mas que não se aproximem de uma igreja abandonada, aos arredores de Nova Jaguaruara. E é exatamente ali que eles vão parar, e é exatamente ali que a história começa a ficar incrível, assim, medonha e assustadora. Esse livro é muito bom, eu gostei demais também, um ótimo livro nacional de terror, que eu super indico. Bia, sensacional, amei, não preciso dizer mais nada. O último livro dessa lista, já faz bastante tempo que eu li, eu li por influência da Mari Dal Chico, do antigo blog Psycho Books, que era um blog que eu amava, que infelizmente não existe mais, era ela e a Alba que cuidavam do blog, e eu continuo acompanhando as duas, a Mari ainda tem canal aqui no YouTube, e quando ela falou sobre esse livro, eu fiquei assim, muito curiosa também, e fui ler. É o livro, Um Jardim de Cimento, do autor Ian McEvan. Já fazia muito tempo que eu queria ler algum livro desse autor, ele escreve vários livros, são histórias bem conhecidas, alguns já viraram filmes, inclusive, acho que esse livro também tem um filme, que eu nem cheguei a procurar, mas eu creio que tem um filme também. É um livro muito perturbador, eu estou até planejando colocar ele numa próxima lista de livros perturbadores, que vocês me pedem bastante, com certeza ele entra nessa lista de livros perturbadores, ele vai contar a história de quatro crianças, quatro, alguns pré-adolescentes, outros crianças, quatro irmãos, que acabam perdendo os pais. Eles têm medo de que venham e tentem separar esses irmãos, coloquem cada um em um tipo de adoção. Eles estão com muito medo de ser separados quando descobrirem que eles estão sozinhos no mundo, então eles vão agir como se eles fossem adultos. Eles vão criar suas regras, a sua metodologia ali dentro daquela casa vai ser criada por eles, e coisas assim sinistras e terríveis vão acontecer. É um segredo que eles guardam entre eles, e eles fazem tudo parecer tranquilo, que está tudo numa boa, até que a irmã mais velha, que é uma adolescente, traz uma pessoa, um desconhecido para dentro de casa, desconhecido dos outros irmãos, né? Então essa pessoa vai acabar descobrindo o segredo desses irmãos, e a história vai ficar assim, muito sinistra. É uma história perturbadora, mas tem uma narrativa assim, sensacional, eu amei a narrativa desse autor, ele mexe bastante com a cabeça do leitor, eu quero muito ler outros livros dele, eu espero que eu tenha essa oportunidade assim, em breve, e é um livro que eu recomendo demais, que eu amei. Mari, valeu pela dica também, viu? Então esses foram alguns livros que os booktubers me indicaram, eu pretendo fazer um livro que vocês já me indicaram, porque vocês leem um livro, já pensem em mim, já vem, Ju, eu li esse livro, você precisa ler também, e vários desses indicados por vocês, eu já li, então eu vou fazer esse vídeo, em breve vai estar aqui no canal, eu não sei se eu vou lembrar o nome de cada um que me indicou, porque às vezes um livro, vários vêm me indicar, mas eu vou fazer com bastante carinho, e depois vocês se identifiquem, ai, foi eu que te indiquei, foi eu que te indiquei, beleza? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, para não perder mais nenhuma atualização, e é isso aí, beijo e até o próximo, tchau!